Fala Chico, seu lascado, tudo bem com você meu caro? Aqui é Leone Montovani de Linhares Espírito Santo Aqui é o único canal que a gente, mesmo apresentador, chamando a gente de lascado, a gente continua Estava com saudade das suas lives meu caro Sempre bom a gente ouvir conteúdo que presta aqui nessa internet E a gente sabe que aqui no seu canal tem conteúdo bom, tem conteúdo que é útil aí pra gente Chico, fala pra gente aí meu caro, os preços das motos meu caro Você que pesquisa bastante aí sobre o mercado, quando é que esses preços vão abaixar? Um abraço Meu velho Leone, não vão agora Eu tinha, vocês entendem que quando eu faço uma previsão Ela tem 50% de chance ou mais de não acontecer Principalmente quando eu falo de preços, de economia Porque, galera, se nem o governo consegue prever algumas situações econômicas Imagine eu que não sou Sou um josta Então eu sou um analista, claro Que eu sou um analista de mercado de motocicletas Eu sou um analista de motos Crítico de motos Eu tô observando tudo Constantemente Mas tudo muda Tá tudo oscilando Então eu tinha uma perspectiva De até O segundo semestre de 2021 Os preços começarem a arrefecer Só que Muitas coisas Aconteceram no início desse ano E agora a gente tá vivendo Uma segunda onda Dessa crise mundial Mas principalmente aqui no Brasil De infecções Absurdas Várias cidades decretando lockdown Cidades decretando Toque de recolher Aqui em Salvador O toque de recolher é às 20 horas Agora não é pra ter ninguém na rua Das 20 horas às 5 da manhã E algumas cidades Alguns estados como São Paulo A partir das 23 horas às 5 da manhã Aqui em Salvador Aqui na Bahia 20 horas Toque de recolher Fecha tudo E só podem os serviços essenciais E os motoboys Podem trabalhar Fazendo entrega Então Essas situações Que atrapalham o mercado Elas influenciam Diretamente Em tudo que você imaginar Inclusive No preço das motos Por mais que vocês achem Que isso não influencia Mas influencia Então a gente tem aí Uma situação Que no mercado ainda está tenso Porque não temos Uma população ainda A população em geral Não começou a ser vacinada E sim Por mais que Existam pessoas Que são negacionistas Que não entendam Que há necessidade Da vacinação Ah, pra que usar máscara Tem gente que me vê Usando máscara Dentro do carro Dizendo que Eu estou usando Fucinheira Tem gente dizendo Pra que você está usando Máscara dentro do carro Se você está sozinho E aí esses imbecis Não sabem que é um decreto Aqui em Salvador Que você tem que usar Máscara No carro Ou você toma multa E a cidade Repleta por câmeras E tem um sistema lá Que o cara vai lá Vê que eu estou sem câmera Sem a máscara E vai lá e me multa Então eu não vou tomar multa Eu vou usar máscara E não pelo fato De eu ser negacionista Mas é porque eu sei Que preciso usar máscara E aí você é lei Dura lex Você tem que usar É lei É a lei É a lei A lei é dura Mas é a lei Então São muitos fatores Que fazem com que A economia Fique dando na água Mas Um dos principais É A falta de insumo Das Para hoje O mercado automobilístico Mercado automotivo Vocês estão vendo aí Que a Honda Veículos Carros Está aí com a previsão De não conseguir Entregar carros Aqui para o Brasil Porque está faltando Insumo mesmo O aço subiu No mundo Tá O valor do aço subiu Então Esperem Um aumento De preço Não baixar Por que o aço Subiu Porque está tudo Caro O dólar Está subindo Aqui para a gente E o aço No mundo Ficou mais caro Por que? Não existe Uma visão Agora Global Estou falando Agora global De imunização Geral Os Estados Unidos Nem estão com metade De sua população Ainda Vacinada Estão caminhando A passos curtos Aqui no Brasil A gente teve uma pausa Porque faltou Vacina Então Quando é que O mercado Global Ou vamos falar De Brasil Quando é que ele vai começar A ter uma reação Positiva Quando A gente começar A ter uma imunização Da população Em geral E não Do grupo de risco E a gente hoje Está vendo aí As metrópoles Com superlotação Nos hospitais Por que? Final do ano Carnaval O pessoal Não respeitou E é fato Aí Eu sei que muita gente Eu falo Mas o que isso tem a ver Com o preço da moto? Gente, tem tudo a ver Tem tudo a ver Não existe Vamos lá Você é um cara Que vai investir No mercado Como brasileiro Que está altamente Dissolvendo A nossa moeda Está dissolvendo Você vai investir No mercado desse? Você vai comprar a ação De uma empresa Que está no Brasil? Você vai investir Botar dinheiro no Brasil? Então os investidores Eles não têm interesse No Brasil agora A gente está Em uma economia Extremamente Volátil Então Não tem previsão Para baixar O preço das motos Não tem previsão A não ser em 2023 Eu Minha mãe Tita É muito sábia Minha mãe É incrivelmente sábia E eu já sabia disso Mas hoje Com 42 anos Eu ouço minha mãe E já tem mais tempo Que eu ouço assim Tudo que ela diz Eu realmente Eu acato Porque várias vezes Situações De necessidade minha De uma decisão Muito crucial Da minha vida Isso eu falo De 5 anos para cá Minha mãe tem dito Para mim assim Não faça Não faça Porque você vai se dar mal E eu segui o conselho dela E eu realmente Não me dei mal E Há dois dias Minha mãe falou o seguinte Para mim Ela fez Filho Essa situação Ela não vai mudar Até 2025 Não vai mudar São 5 anos E eu Parei e analisei Cara A véia tem razão Mas vamos ser um pouco Mais otimistas Porque minha mãe Está sendo realista Racional Minha mãe é muito racional É uma pessoa extremamente Ela me criou De uma forma muito racional Sem me lamber muito Minha mãe não me lambia muito não Talvez por isso Que eu seja assim Ela está sendo muito racional E eu Vou ser um pouco mais É Otimista Eu acho que em 2023 A situação pode melhorar Mas eu estava prevendo Que esse ano Os preços baixassem Não vão baixar Não vão baixar O aço aumentou Está faltando insumo Vocês querem saber Uma outra coisa Que o Guilherme Motor Relax Do canal Motor Relax O querido Guilherme Ele lançou um vídeo Não sei se foi ontem Falando Da Meteor 350 Assistam O vídeo Do Guilherme Tá Canal Motor Relax E o Guilherme Ele passou Uma informação Muito interessante Que vai impactar A Royal Porque No início do ano Final do ano passado Eu falei que Era o momento da Royal E eu sei que muitos De vocês que gostam Da Royal Tem perspectiva Para poder ver Uma marca deslanchar Esse poderia ser O ano da Royal Mas talvez não seja Não por culpa Da Royal Brasil Por incompetência Não Não é isso Mas De acordo com O próprio Guilherme E que eu confio Na fonte É um cara Que eu confio Bastante Ele disse Que a Royal Índia Não está conseguindo Produzir a quantidade De motos Para demanda Da Índia Gente A Índia É um Acho que é o segundo País mais populoso Do mundo Se não me engano Primeiro a China Depois a Índia Vocês entendem O tamanho Do mercado consumidor Da Índia E essas motos A Meteor Foi lançada Em novembro De 2020 O sucesso de vendas Os caras Não estão conseguindo Entregar as motos Na Índia Vocês acham Que eles vão fabricar Mota em excedente Para vir para o Brasil Não vão conseguir Então Não estou dizendo Que não serão entregues As Meteor Para o Brasil Não é isso Mas vai faltar moto Vai atrasar a moto Então O que eu achava Que a Royal Iria ter moto Em estoque Para poder entregar E vender E conseguir pegar O terceiro lugar Da JTZ Não vai acontecer Eu acho Porque analisando O mercado A Índia não vai conseguir Produzir moto Para mandar para cá Para o Brasil De acordo com a demanda Que vai ser grande Porque essa moto Vai ser um sucesso De vendas Mas eles não vão conseguir Entregar Então aí A gente já está Enxergando aí Um cenário A JTZ Não está conseguindo Também Entregar a moto O suficiente Porque também Importado da China A China também Está sofrendo Com falta de insumo Déficit de entrega De motos De produção De motos O mundo inteiro Está assim Os maiores produtores De veículos Estão com esse problema Então a gente O terceiro lugar Hoje que é da JTZ Se eu não me engano Não consegue Trazer moto para cá Porque importa A Royal Vai ter dificuldades também E as duas principais As binárias Não vão conseguir Entregar a moto Esse ano Vão entregar Com atraso Então A gente já tem Um déficit aí Tanto de Honda E Yamaha De meses Meses Então A perspectiva Para 2021 É péssima Tanto em preço De moto Quanto para entrega Então eu estava lendo Hoje também Nas notícias Eu leio As notícias No celular E eu vi que Um comentário De um De um colunista Dizendo que 2021 É uma É uma Repetição De 2020 Só que pior Eu em 2020 Eu não acreditava Que 2021 Fosse pior Mas Está sendo Porque tem um efeito Rebote Muito ruim Que a gente está Sentindo na pele Em 2021 Porque a gente 2020 a gente parou Porque a gente estava Meio atordoado Agora A gente já sabe Como é que é A situação toda A gente está respirando De canudinho Só que parece que a água Está subindo Mais ainda Então meu querido Eu não vejo Perspectiva De baixar O preço Das motos Até 2023 Se É que vai baixar E aí É que vai baixar